Você mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida Você mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa Você mulher, tão especial, o esteio da casa Você mulher, encanto princesa de beleza rara Seja como você for, o que importa é ser você Chegou a hora, a sua vez Especial, você brilhou, o palco é seu Faça seu show Faça seu show Você mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida Você mulher Hoje, dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher Quero aqui, nesta data, homenagear todas as mulheres tibirenses Que, assim como todas as outras, buscam o seu espaço Sabemos que a mulher é sinônimo de força, determinação e coragem E, acima de tudo, são merecedores de respeito e reconhecimento Essa é uma homenagem da vereadora e amiga Maria do Lesuí E, acima de tudo, são merecedores de respeito e reconhecimento Você brilhou, o palco é seu Faça seu show Faça seu show E, acima de tudo, são merecedores de respeito e reconhecimento Faça seu show Obrigado.